O Império Represente 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 Com a categoria internacional No reino unido de Portugal No reino unido de Portugal O alto de tanta beleza O corpo de brava com sua real pobreza E no balão sempre as dores originadas Nos olhos do ser igual Onde sim a moça O seu esplendor E o negro escravo do seu real dador E melejava o casamento de cimento No palácio da costumbreia Com o pergato em Clarice O via do Ciar Era de só maior de sinfonia apresentada Onde sim está o Descwear Além de serयal Amor Com opa A Com E Tchau, tchau.